Quando eu vi que fui substituído Me senti culpado por não vir voltar atrás Quando vivi arrependido Por brigar contigo Por não ser amiguinho Mas como castigo Você vai me ouvir Com rádio de carro do seu namorado Inverso, inverso vai lembrar de nós Do nada ao seu celular eu invado Com fone de ouvido, comigo a minha voz Sonhando comigo, com ele do lado E todo domingo nos verão falsa Aí o coração lembra desesperado Que teve tudo em suas mãos Puxei minuto no refrão Pra demonstrar a sensação Que tive depois de perder Andei por todos os lugares E todo mundo sabe Que apesar dos destares Ainda escreve e canto pra você Lá, 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 Eu fui criado na rua, ela em apartamento Vagabundo, eu tá noitado, é dama cheia de argumentos Eu vivo de um salário que mal dá para viver Ela recebe mesada e só faz o merecer Tem dama que só quer um cara agradável Que seja bom de pago, que seja amado Que faça amor em feito e depois conversa E avanceu, senão sempre é grande a pressa É o nosso mundo E a gente é isso aí Se a gente vai perguntar, pode responder Que o mundo tá girando E não tamo nem aí Se sua mãe também falar, manda ela ligar Pra mim é o nosso mundo A gente é isso aí Se você vai perguntar, pode responder Que o mundo tá girando E não tamo nem aí Se sua mãe também falar, manda ela ligar Parece tenso demais Não tenho grana, mas sou um bom rapaz Assim vou levando a vida Mas na séria, sua filha é escolhida Pra ser da maior honra Pra ser da minha vida Agora a tia, sua filha é a preferida É o nosso mundo A gente é isso aí Se você vai perguntar, pode responder Que o mundo tá girando E não tamo nem aí Se sua mãe também falar, manda ela ligar É o nosso mundo A gente é isso aí Se você vai perguntar, pode responder Que o mundo tá girando E não tamo nem aí Se sua mãe também falar, manda ela ligar Eu vou te provar que o nosso amor já vem de outras vidas Eu vou te guardar dentro do coração e latar a saída Eu vou pôr, pra toda insegurança afastar Em seu dedo, um anel de casal É, depois que o meu coração encontrou o caminho do seu Se torna mais fácil, então percebe que entre você e eu Já é muito mais que amor Há tempos guardado pra mim Eu sei Eu sei Conheço o teu jeito do eu arrestecar, te perder contra alguém Mas tive que me acertar com o passado e deixar tudo bem Nesse tempo eu me preparei Pra ser eu, você e mais ninguém Eu vou te provar que o nosso amor já vem de outras vidas Eu vou te trancar dentro do coração e latar a saída Eu vou pôr, pra toda insegurança afastar Em seu dedo, um anel de casal Eu vou te provar que o nosso amor já vem de outras vidas Eu vou te guardar dentro do coração e latar a saída Eu vou pôr, pra toda insegurança afastar Em seu dedo, um anel de casal Mas, o negócio é o seguinte Eu posso te contar uma história minha de primeiro encontro? Eu vou gostar muito de ouvir já Negão, presta bem atenção, ó Mas no primeiro encontro, sim, o que é que tem? Eu já tava na impressão, ela também Meu corpo cheirava tesão Não tinha quem dissesse que a gente não ia além Eu tava com uma noite gostosa, ouvinte da mesa Ou jantar no fogo, ela era sobremesa E o morro só rolando, era o tijavão Papo vai, papo vem, eu três da manhã E dois reais do pecado Eu já tava acelerado, levemente, embriagado Mas altamente safado E ela me fechou, me fechou na cadeira E se coloca a senha atrás, eu fico, manda brincadeira E botou uma batida envolvente Rebolou, gostoso pra trás e pra frente Mas perdeu totalmente a estrutura Quando aperteve em forte a tua cintura E ela gostou E eu gostei E ela gostou E eu gostei É pra pegar, é pra pegar Foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Se ela gostou E eu gostei também Foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Foi no primeiro encontro, sim O que é que tem? Se ela gostou E eu gostei também Se ela gostou E eu gostei também Foi no primeiro encontro, sim Foi tudo de bom Gostou, sim, né? Chegou vindo o tempo da guerra e do caos Que estava guardado em seu interior Sofrendo calado e achando normal No peito a saudade se somou rompou Da sua família a bombona é total Ninguém bota fé, é difícil entender Talento notável pro bem, só que o mal O ser que não deixa ninguém perceber Mas não canso de lutar Mesmo sendo difícil sorrir Ter a pior dia é seu cantar e levar alegria Por onde ele ir Não desistir ou de sonhar E como compositor Quem passará nas feridas causadas da vida Em buscar-te um amor Sempre haverá uma saída E tenha fé Não existe história sofrida E tenha fé Pode alguém te desacreditar E achar que talvez não suporte Mas não tem se a pragueza que sim te dará entender Que você não é forte Mas não tem se a pragueza que sim te dará entender Que você não é forte Mas não tem se a pragueza que sim te dará entender Que você não é forte Jamais Essa me emocionou, meu parceiro Parabéns Obrigado, irmão Obrigado de verdade Mas é o seguinte Tá achando que acabou? Não acabou não Não acabou ainda Mas não acabou ainda? A gente tem uma surpresa Uma surpresa com a gente O que é que vocês arrumaram? O que é que vocês estão fazendo? Eu sou linda Você canta genialmente bem Que é isso, Juval É demais Só que eu falo Obrigado Já mais ou menos assim Eu te entreguei todo o meu amor Da nada Abri mão de tudo com as duas Da nada Era pra sempre você falou Que nada Foi nada Foi nada Que canção, meu irmão Que é isso É a pata de urso Isso é demais, Jafim Que é isso, moleque Alô, nova metrô É muito mais que uma rádio Muito mais Cadê a geragia Que tá embaixo do chuveiro Cadê o brinco que sempre esquece A flor é do meu travesseiro Cadê a sua cintalha 36 Espalhada pela casa Cadê você hoje e tá fazendo um beijo Que não me fala nada não Eu tô cansado de tanto lindar Mandar mensagem sem resposta É sério isso que não vai voltar Ao menos me ligar de volta Eu tava com os meus pés no chão Você pauta um som Meu coração Foi feito chuva de verão Me deixou de cara com a ilusão Eu te entreguei todo o meu amor Pra nada Ajuda meu amor Ajuda meu amor Tudo por nós dois Tudo por nós dois E pra nada Era pra sempre você falou Que nada Foi nada Foi nada Eu te entreguei todo o meu amor Pra nada Afirmou de tudo por nós dois Nada Era pra sempre você falou Que nada Foi nada Foi nada Muito obrigado Que honra, Jeffinho Muito obrigado Que isso, meu irmão Sucesso E luz na caminhada de vocês Tamo junto Valeu Nova Metrô Valeu, Junho Belo Tamo junto Valeu Nova Metrô Tchau, tchau